Foi inaugurada neste último fim de semana a Oasis Motor Honda na cidade de Jeremoabo. A loja não é apenas um ponto de venda. Contando atualmente com 15 funcionários, a Oasis Motor Honda de Jeremoabo possui showroom de motocicletas, oficina, além da venda de peças e acessões. A inauguração contou com a presença de representantes do município e convidados da comunidade de Jeremoabo. Quem esteve presente elogiou a iniciativa do Grupo Oasis. A gente realmente quer agradecer e sensibilizar o Grupo Oasis, a Nicós, que a gente sabe, esse grande empreendedor, não só de Bala Força na região, porque esse é um empreendimento que vai trazer para nós geração de emprego, geração de renda, geração de impostos. Esse empreendimento é muito importante para Jeremoabo, porque é uma prova de que o município está se desenvolvendo e é uma geração de emprego, geração de renda e tudo que vem atrair mais oportunidades para o povo, com maior facilidade para compra, com a geração, como eu já falei, geração de emprego. Tudo isso deixa a gente, nós Jeremoabenses, muito felizes. E a gente só tem a comemorar e a desejar que o empreendimento tenha todo o sucesso do mundo. Que Deus abençoe e que dê tudo certo. O diretor do Grupo Oasis, o senhor Nicolson Chaves, falou da importância dessa nova empresa para o grupo e para a cidade. É muito importante para o Grupo Oasis estar aqui na cidade de Jeremoabo, com esse empreendimento, uma filial da Honda, Oasis Moto Jeremoabo. Nós estamos aqui hoje com 15 funcionários diretos e estamos atingindo a região aqui de Santa Brígida, a região de Pedro Alexandre, a região de Sito do Quinto e de Chorrochó. Eu quero dizer que nós estamos aqui para servir ao povo, atender com qualidade da Honda, o nome Honda Mundial, e espero contar também com todos os cidadãos da região para sempre visitar a nossa empresa aqui em Jeremoabo. A Oasis Moto Honda de Jeremoabo fica localizada a Rua da Maçonaria, no centro da cidade.